Esse é o CJ LK, não paiva a porra Ela gosta dos menores que é droga Fuguei-me se paiva Quem entra no carro de ladrão do magnato Acende fumaça, já subi pra truca A bebe é quente, eu taco o dedo na loucura Pote na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não prestam Pote na... Esse é o CJ LK, não paiva a porra Ela gosta dos menores que é droga Fuguei-me se paiva Quem entra no carro de ladrão do magnato Acende fumaça, já subi pra truca A bebe é quente, eu taco o dedo na loucura Pote na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não prestam Pote na... Esse é o CJ LK, não paiva a porra Ela gosta dos menores que é droga Fuguei-me se paiva Quem entra no carro de ladrão do magnato Acende fumaça, já subi pra truca A bebe é quente, eu taco o dedo na loucura Pote na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não prestam Pote na... Esse é o CJ LK, não paiva a porra Ela gosta dos menores que é droga Fuguei-me se paiva Quem entra no carro de ladrão do magnato Quem entra no carro de ladrão do magnato Acende fumaça, já subi pra truca A bebe é quente, eu taco o dedo na loucura Pote na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não prestam Pote na... Esse é o CJ LK, não paiva a porra Ela gosta dos menores que é droga Fuguei-me se paiva Quem entra no carro de ladrão do magnato